Toda vez que eu canto essa música aqui, eu lembro da ex Ela falou que um homem igual a mim, encontra em qualquer esquina Mas meu amor, quantidade não é qualidade, viu? Eu não te dou a semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a te ver E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Nem um mês que vai querer voltar a te ver E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a te ver Pra dizer que me ama Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a te ver É um garotinho Pra tocar em seu parede ao, viu? E aí